A harmonização facial, o que é e por que está tão em alta? Eu sou doutora Kennedy, enfermeira, biomédica esteta, especialista em harmonização facial e esse é o assunto de hoje no Papo de Especialista do Portal da Cidade. O Brasil é o quarto maior mercado de beleza e de cuidados pessoais do mundo. O número de consumidores de serviços estéticos, ele cresce a cada dia. Do mesmo modo, aumenta a quantidade de pessoas que desejam saber o que é harmonização facial e ficar por dentro das principais tendências do mercado. Esse tratamento, ele se tornou muito popular após diversos famosos terem aderido a ele. Basicamente, é um conjunto de procedimentos que realçam os traços e trazem mais beleza à face da pessoa. Sempre digo que longe de buscar uma padronização, ter tudo igual, o tratamento, ele tende a valorizar as características de cada um para que o resultado, ele seja natural. Buscar o belo que já existe em cada pessoa. Através de uma consulta facial, existe análise dessa face, respeitando as distâncias e ângulos. Eu vou estar indicando procedimentos ideais, seguindo os padrões próprios de anatomia, sem exageros ou mudanças radicais. A harmonização facial é indicada para pessoas que desejam proporcionar mais equilíbrio às partes do rosto, tornando todo o conjunto mais estético ao valorizar sua beleza natural. Você já ouviu falar do famoso Botox? Então, a toxina botolínica, o ácido hialurônico, o preenchimento, são técnicas mais utilizadas nos processos de harmonização facial nos dias de hoje. Meu objetivo principal na harmonização facial é trazer de volta a autoestima do meu paciente e transparecer a importância do autocuidado. Afinal, o rosto é o nosso cartão de visita. Valorizar a beleza natural é a harmonia perfeita para sua autoestima. Eu sou a doutora Kennedy e esse é o Papo de Especialista do Portal da Cidade. E até o próximo vídeo!